O que passa em nossas vidas, ninguém precisa saber Nós vamos vivendo juntos, vivendo só por viver Mas não vamos separarmos, pra ninguém não perceber Que você não gosta de mim, e eu não gosto mais de você Faço de conta que muito te amo, faço de conta que você me ama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o nosso drama Quando estivermos na rua, mostre que és carinhosa Eu faço cenas de amores, dizendo frase amorosa Enganamos a nós mesmos, e a essa gente invejosa Vão pensar que nossas vidas, é um verdadeiro mar de rosas Faço de conta que muito te amo, faço de conta que você me ama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o nosso drama Se quiser chorar, que chore, deixe o pranto que ele sabe Aqui no meu coração, já vi que você não cabe Fingimos que somos felizes, fingimos que somos felizes Fingimos que somos felizes, deixa o mundo que se acabe O que passa entre nós dois, é só nós dois e Deus quem sabe Faço de conta que muito te amo, faça de conta que você me ama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o nosso drama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o nosso drama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o nosso drama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o nosso drama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o nosso drama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o nosso drama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o nosso drama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o nosso drama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o drama Fazemos de conta que somos felizes, assim ninguém vê o drama